Boa noite a todos e a todas. Estamos abrindo aqui uma nova transmissão para discutir sobre a ideia de Saramago Digital, vírus, pandemia e tarantografia, conforme titulado este vídeo. Este trabalho parte de uma resposta a um edital financiado pelo decanato de pós-graduação da Universidade de Brasília, o edital 004 de 2021, que eu fui contemplado em março deste ano, com a orientação do professor Augusto. Então, a nossa proposta era uma discussão a respeito da presença, da atualidade da obra do José Saramago nessa conjectura pandêmica. Para isso, propomos um projeto de pesquisa que atravessasse as obras O Ano da Morte de Ricardo Reis, Intermitências da Morte e A Caverna. Então, seguindo essas análises dessas obras, a nossa ideia aqui é promover um debate, uma conversa entre pesquisadores que estudaram a obra do José Saramago e que, de certo modo, estiveram conosco neste projeto, nesses seis meses de realização desse nosso estudo em torno da obra do José Saramago. Então, deste modo, eu passo a palavra para o meu orientador, o professor Augusto Rodrigues da Silva Júnior, mas também chamado de Augusto Niemar, para que ele prossiga e apresente nossos convidados. Perfeito, Marcos, agradeço muito. Boa noite. A gente, sempre, falar de Saramago é sempre um chamado, uma questão urgente. Saramago nunca esteve tão atual e tão presente em nossas vidas, pensando as vidas em língua portuguesa e pensando a vida em língua portuguesa no Brasil, com todos esses movimentos virais, no sentido mais amplo, ele que sempre foi contra qualquer tipo de totalitarismo, qualquer tipo de regime voltado para qualquer relação de violência. Então é muito bom poder fazer esse movimento dentro da Universidade Brasília e também ainda nessa conjuntura a gente tem projetos criativos como esse que auxiliam alunos e alunas em um momento tão delicado e poder fazer esse auxílio com pensamento e criatividade que valoriza ainda mais a ação do decanato nesse projeto. Então para abrir os trabalhos eu vou ler uma epígrafe das Intermitências da Morte, uma das epígrafe, depois volto para a outra, que é o trechinho, a primeira epígrafe que é do livro das Previsões. Saberemos cada vez menos o que é um ser humano. Então trazer o Saramago é justamente essa investigação. Toda a obra dele atravessa justamente essa epígrafe de uma obra de 2005, que é entender o que é ser humano, e principalmente o que é ser humano nesse novo milênio. Então para fazer também esse nosso debate aqui, a gente tem dois convidados muito especiais, professora Ana Clara Magalhães de Medeiros, da Universidade Federal de Alagoas, que vai trazer o seu percurso como leitora de Saramago e o seu percurso também como pensadora a partir do desassossego, das lusofonia e das ideias de Saramago. E também temos aqui, buscando essa transdisciplinaridade, o professor e pesquisador Lemuel da Cruz Gandara, professor do Instituto Federal de Goiás, que vai também trazer um desdobramento. José Saramago no cinema literário e na tradução coletiva, e ainda fazer, além dessa sua trajetória de pensador do cinema, pensador do cinema lusitano, mostrar um pouco também da nossa trajetória. E aí também essa mesa, essa cyber mesa, esse cyber encontro se torna muito especial, porque nós quatro vimos trabalhando com o Saramago há muitos anos. Desde que nos conhecemos, praticamente, a gente está sempre com o Saramago, dentre outros, Cervantes, Machado de Assis e tantos outros diretores, o de Allen, Vim Vendas e os brasileiros, que a gente ama tanto e que são tão urgentes também, como, por exemplo, a Petra Costa, Enfim, então, a gente vai começar conversando com a professora Ana Clara. Então, passo a palavra a ela, ela também se apresenta novamente, fala um pouquinho da sua realidade acadêmica na Federal de Alagoas, e segue com o Saramago. É isso, muito obrigado. Obrigada, professor Augusto, obrigada, Marcos Eustáquio, saúdo e agradeço também a presença do amigo Lemuel Gandara, muito bom estar aqui com três parceiros do pensamento saramaguiano. Então, eu quero dizer que a minha, eu tenho o privilégio de ter tido a minha formação na Universidade de Brasília, toda ela, né, e fico muito encantada de ouvir Marcos dizer que o decanato de pós-graduação ofereceu a seus mestrandos, doutorandos, né, esse tipo de edital que viabiliza o pensamento em tempos de pandemia sobre tantas áreas do saber, né, e sobre a literatura, especialmente, que é o que certamente melhora os homens. E aí, essa expressão, eu tiro justamente do ano da morte de Ricardo Reis, que é um romance de 1984, eu estava até separando aqui para ler para vocês, essa citação, essa sentença que a gente usa muito, né, professor Augusto e eu, Marcos, professor Augusto e eu, a gente usa muito em artigos e em pensamentos orais nossos, né, essa frase é retirada do ano da morte de Ricardo Reis, que é, e ainda há quem duvide de que a arte possa melhorar os homens. Isso está no ano da morte de Ricardo Reis, romance que eu considero uma prosa poética, né, lançado em 1984. e quero dizer que, então, eu sempre estive vinculada a esse romance, por isso a minha alegria de estar aqui discutindo um pouquinho, né, falando um pouquinho a partir dele com vocês, e aí quero dizer que eu estou aqui na Universidade Federal de Alagoas, onde eu atuo como professora de estudos literários, na graduação, não na pós-graduação oriento aí pesquisas de mestrado em literatura brasileira, mas especialmente em literatura portuguesa, né, porque o Saramago forma a gente para pensar a literatura portuguesa e também as literaturas de língua portuguesa em alguma medida a partir dele, né, pensar um pouco o Saramago como precursor, vamos lá, Saramago precursor de Eça de Queiroz, Saramago precursor de Padre Vieira, imaginem aí esse tipo de ousadia, mas é isso, né, tem até um trecho bastante interessante do ano da morte de Ricardo Reis também, que diz, Então, é nesse caminho que a gente pensa, e aí eu quero dizer que a minha pesquisa e a minha leitura de Saramago é absolutamente compartilhada, com os amigos que vocês veem aqui nessa transmissão, especialmente com o professor Augusto, né, que me orientou desde o TCC até o doutorado, sempre tendo como ponto angular da pesquisa esse romance, porque é um romance que permite comparação com o romance brasileiro, o romance contemporâneo brasileiro, o romance da abertura do século XX brasileiro, permite comparação com o pensamento espanhol do século XX, é um romance que cita Miguel de Unamuno, mas cita também Dante Alighieri, cita a tradição italiana, bom, é um romance que discute problemas urgentes, que eram urgentes, né, professor Augusto, quando a gente estudava num período absolutamente democrático da história do Brasil, a gente olhava de forma retrospecta, a gente falava, os ismos do século XX, o fascismo, o nazismo, tudo isso está colocado nesse romance, tudo isso está colocado, o salazarismo, o franquismo, o nazismo, e a gente olhava, é muito interessante, sabe, Marcos, eu fico pensando nisso, como quando eu estava no seu momento aí, de mestrado, por exemplo, a gente ainda observava, para o ano da morte de Ricardo Reis, como uma prosa poética, que falava de tempos absolutamente angustiantes da história humana, de um ponto de vista político, antidemocrático e tal, mas eu olhava para isso como algo superado na história, mas a história, ela definitivamente não acabou, então, a gente tem a infelicidade de falar, eu trato muito desse romance, temos artigos aí publicados, o professor Augusto e eu, que tratam desse romance como um romance nublado, em que a chuva, nessa narrativa, ela aponta para o mau tempo do ponto de vista político, e eu estudei esse romance no auge da democracia propiciada pelos governos do Partido dos Trabalhadores no Brasil, e aí, agora, estamos falando desse romance quando as condições democráticas não estão assim tão asseguradas, então, quero falar desses momentos distintos, eu estudei isso lá no, eu estudei esse romance no TCC, lá no primeiro momento dos anos 2010, e fiz o mestrado, e o doutorado, o doutorado já é marcado pelo golpe de 2016, então, existe uma transição dos modos de olhar da leitura histórica situada no Brasil perante esse romance, então, queria pontuar um pouquinho, nós estivemos unidos em momentos distintos da leitura histórica desse romance também. Agradeço, Ana, pela fala, de certo modo, aliás, de várias formas ela se alia à nossa proposta, porque a gente pretende exatamente discutir a atualidade da prosa saramagiana, e você destacando o contexto de totalitarismo, de certo modo, com o qual estamos lidando, a partir do ano da morte de Ricardo Reis, me suscita também a própria questão da pandemia, não é que, não nesse romance exatamente, mas em outros do José Saramago aparece como um ensaio sobre a cegueira, e hoje mais cedo discutindo com professores sobre as experimentações do gênero romance, eu achei interessante pensar essa questão do José Saramago, porque, isso eu falo a partir do meu ainda pouco repertório, claro, mas me parece que dos romancistas que eu estudo, o José Saramago é o que vai, é o que extrapola na sua potência máxima esse gênero, por causa do formato mais livre, por causa dessa escrita mais viva, a questão da pontuação aparece também, a disposição, como ele lança a mão dessa disposição, do formato do romance para recobrar essas verdades, essas vidas que até então parecia que já estavam passadas, mas hoje, estudando o Machado de Assis, perdão, José Saramago, hoje, mais de dez anos depois de sua morte, a gente ainda se encontra nesses mesmos contextos, e aproveitando também o seu estudo, a partir da teoria do romance, que quem leu sua dissertação de mestrado enxergou, mas também aparece na sua tese, em torno do L. K. Werbach, você traz o Ian Mott, você desenvolve bastante um pensamento maticiano, então, você tem um que tiveram a ideia, como que você enxerga esse romance especificamente do José Saramago, Ano da Morte de Ricardo Reis, enquanto um romance que não apenas responde a essa tradição da ascensão romanesca, mas responde a um poeta, não é? Ele responde ao poeta maior, do século XX português. Então, como que você, pensando num autor que explorou tanto o formato romanesco e também articulando a teoria do romance que você estuda, de forma, a partir da matriz bactiniana, como pensar o romance que se constrói em diálogo com a poesia, no caso, especificamente, a poesia de Fernando Pessoa? Muito interessante, Max. Ana, deixa eu só trazer um elemento que o Max trouxe, só para complementar, e aí você vem com a sua fala. Esse confronto mesmo pela poesia, e aí eu fico pensando nesse trabalho com a linguagem, você falou dessa prosa poética mesmo, e durante, entre o mestrado e o doutorado, nós ficamos fazendo um exercício, que são aqueles trabalhos que a gente faz para os trabalhos acadêmicos, que às vezes eles vão entrar mesmo ou não, mas a gente ficou decalcando os poemas e pensando quais heterônimos que estavam ali atravessando esse alterônimo do José Saramago, e talvez fosse interessante também como a gente muda a palavra para buscar uma outra expressão, para enxergar de uma outra forma, e ao mesmo tempo para não sair desse romance, mas como fiquei duas imagens que são interessantes, que tem o gracejo, que o Fernando Pessoa fala, ah, Ricardo Reis, você está sempre a fugir ou enfrentar as revoluções, porque o Ricardo Reis vai embora de Portugal, passa um tempo no Brasil, e depois tem revoluções aqui, ele volta para Portugal, então ele faz esse jogo, e aí, biograficamente, a gente teve o Agostinho da Silva também fazendo um percurso entre o salaguarismo e o militarismo brasileiro, então é interessante essas coincidências entre a antiga metrópole e a colônia, ou Portugal e Brasil, e ao mesmo tempo, já que você trouxe essa imagem, Dante, Camões e Pessoa, esse conjunto de imagens de pessoas ali quase fantasmagóricas, o Ricardo Reis, que é médico, a gente não está exatamente na pandemia no sentido clínico, médico, mas a gente está ali numa pandemia de regimes totalitários em toda a Europa, então é uma ascensão incrível, que vai reverberar aqui, inclusive, com vários percursos, dentre eles, a era Vargas, então fiquei pensando mesmo, aquela imagem metonímica, ou como o Marcos poderia pensar, alegórica, da cachorra comendo seus filhotes, a pátria, comendo seus filhos, a algolina, e ao mesmo tempo, a pessoa que está mais saudável, a gente tem a Marcenda que tem um problema médico, então, se a gente não tem um romance virótico, viral, no sentido mais amplo, mas a gente tem ali um médico, a gente tem uma paciente doente, a gente tem um país doente, uma Europa doente, e a gente tem a pessoa mais cheia de vida e saudável é a pessoa que trabalha, que é a Lídia, e que no final vai estar grávida, e ela também fica grávida, e depois a gente tem o vírus da gravidez lá na jangada de pedra, então o Saramago também faz todos esses caminhos. Muitas coisas, pessoal, muitas coisas que vocês dois colocam aí, de dois pensadores, mesmo, do romance e da poética do Saramago, vista como um dodo, pensando até já numa extensão do ano da morte para a jangada de pedra, que viria aí em 1986. Bom, vamos lá, eu fiquei retomando aqui, eu vou falar um pouquinho da teoria do romance, Marcos, até porque eu acho muito interessante que esse projeto é financiado pelo decanato de pós-graduação, que inclusive o professor Augusto e eu tivemos a felicidade de sermos contemplados com uma premiação desse mesmo decanato, pela tese desenvolvida em Saramago, então é muito importante que essas coisas movimentem o pensamento dentro da universidade, né, e aí um dos pontos da tese é mesmo pensar que esse, pensar uma, a movência da poética do romance, né, e aí para mim, absolutamente, esse é o romance genuinamente polifônico, né, porque todas essas vozes que vocês falaram estão misturadas, e aí é claro que essa perspectiva bactiniana ela não vem do nada, assim, na nossa, na nossa formação aqui, né, nós sabemos aqui que o professor Augusto foi orientado pelo principal tradutor e crítico do Bactin no Brasil, que é o Paulo Bezerra, então quando eu tinha mais ou menos a sua idade, Marcos, eu tive a satisfação de num congresso na UNB perguntar ao professor Paulo Bezerra qual o romance do Saramag, se ele considerava o romance saramagiano em geral polifônico, e aí ele disse, é, absolutamente, o levantado do chão é um romance polifônico, que é de 80, né, absolutamente, é um romance polifônico, eu falei, por que, professor? Porque eu fiquei caminhando para ele dizer que era o ano da morte Ricardo Reis, aí ele disse, porque ali todas as classes sociais, todas as classes sociais falam no levantar do chão. E aí, vamos lá, o professor Augusto já antecipou aí para vocês que esse romance tem uma trabalhadora fundamental, que é a Lídia, né, então a gente poderia dizer aí, falando muito rapidamente, né, que o proletariado fala e faz nesse romance. Lídia não é só uma voz que conduz a narrativa, mas é também uma voz, como o Bakhtin gosta de dizer, axiológica, né, dentro do romance. Mas a gente tem a voz desse intelectual meio trabalhador aburguesado, que é esse médico que não clinica, né, que é o Ricardo Reis, mas a gente tem um, então essas, e aí a confusão, e aí eu faço menção aqui ao professor Edivaldo Bergamo, do TEL e do Pós-Lite, de onde você vem, Marcos, colega aí do professor Augusto, que ele sempre diz, né, um pensador da literatura portuguesa também, que trabalha com esse romance em sala de aula, ele sempre diz, uma expressão que ele usa para falar do narrador saramagiano, é que é um narrador verborrágico. E aí essa verborragia do Saramago, é claro que é a forma absolutamente propícia para o desenvolvimento da polifonia. Se a gente for pensar lá no Problemas da Poética de Dostoiévski, do Mikhail Bakhtin, onde ele faz um levantamento das condições de gênero, né, desde a arcaica até o século XIX, que se colocaram para o desencadear do romance polifônico, ele vai passando por momentos da história da cultura em que as condições para o romance, para o desenvolvimento do romance polifônico não estavam dadas na sociedade, na arte, mas em Saramago, o que a gente vê é um terreno muito frutífero, né, do ponto de vista da forma para o romance polifônico. Só que aí a gente também vê o ensejo dialógico desse autor que quer se inserir, aí eu vou usar um termo muito caro ao nosso amigo Lemuel Gandara que falará adiante, que é Saramago quer se inserir no grande tempo da cultura lusófona. E aí, para isso, ele convoca o diálogo imediato com o Fernando Pessoa. E não só com o Fernando Pessoa, né, a gente sabe que o Fernando Pessoa se tornou também uma imagem, um objeto, algo assim icônico mesmo na cultura portuguesa. Não é só com esse com esse Fernando Pessoa personagem da cultura que o Saramago dialoga, né, ele dialoga com o Fernando Pessoa fazedor de pessoas artísticas, né, de personas artísticas. Então, só para dar um exemplo, é muito interessante, porque aqui o Ricardo Reis se torna personagem, mas está mencionado no romance que está mencionado assim, no começo do romance, que o Álvaro de Campos teve notícia, o heterônimo Álvaro de Campos teve notícia do falecimento do Pessoa, né, e disse, e mandou um telegrama para o Ricardo Reis, foi o Álvaro de Campos que avisou o Ricardo Reis que o Fernando Pessoa tinha falecido. E o telegrama é assim, stop, Fernando Pessoa morreu, stop, Álvaro de Campos. Então, e além disso, eu preciso, eu queria reforçar com vocês, o professor Augusto mencionou que nós vimos trabalhando, não é, com um pensamento do desassossego em literatura. E é claro que essa ideia de uma literatura desassossegada, ela não vem exclusivamente do livro ou dos livros do desassossego do Fernando Pessoa, mas é claro que ela tem um processo de respondibilidade para pensar com o Bakhtin muito evidente com o livro do desassossego. E aí, não tem jeito. Se a gente vai para as epígrafes do ano da morte de Ricardo Reis, está lá a epígrafe do meio, são três. Uma é do Ricardo Reis, a outra é do Fernando Pessoa ele mesmo. E a do meio é assinada por Bernardo Soares. Escolher modos de não agir foi sempre a atenção e o escrúpulo da minha vida. E está assinado pelo Bernardo Soares. Se a gente for pesquisar, se é Bernardo Soares, o leitor um pouquinho mais atento vai logo para o livro do desassossego. E aí, se a gente for pesquisar, olha que interessante, esse trecho faz parte do livro do desassossego e é atribuído ao Bernardo Soares, esse semi-heterônimo, na edição do Richard Zenit e na edição do Jacinto do Prado Coelho. Já na edição, por exemplo, do Jerônimo Pizarro, que é bastante posterior ao lançamento do ano da morte de Ricardo Reis, ela não tem, esse trecho não é atribuído a nenhum heterônimo, não se pode garantir que esse trecho é do Bernardo Soares. E também na edição da Tereza Sobral Cunha, pasme, o trecho é atribuído a outro semi-heterônimo, o Vicente Guedes. Então, vejam a confusão, vejam no território espinhoso em que o Saramago se meteu e se mete propositadamente para justamente, Marcos, se colocar nessa arena dialógica por meio de um romance polifônico que responde dialogicamente à tradição literária lusitana, e aí o Augusto falou muito bem do papel que o Camões tem nesse livro como o Adamastor que se volta para ver o romance contemporâneo que se faz, mas também a tradição da literatura europeia. O Dante não está aí, Shakespeare é mencionado nesse romance, para vocês terem uma ideia. E aí eu quero dizer que uma singularidade da pesquisa que a gente desenvolve é que eu tive a oportunidade de ser uma, eu sempre tive, o Marcos destacou bem, uma predileção por estudar mesmo a teoria do romance, e na minha dissertação eu faço um estudo do Ano da Morte de Ricardo Reis cotejando o pensamento romanesco do Georg Lukács e do Mikael Bakhtin, tentando encontrar pontos de convergência. E no doutorado é já uma perspectiva mais bakhtiniana e mitiana, mas vejam, eu, uma obcecada pela teoria do romance, fui orientada por um pensador da literatura que é poeta, que é o professor Augusto. Então a gente teve a facilidade de perceber a partir também do processo de criação dele, e aí é isso que a gente chama de crítica literária polifônica, que é uma crítica literária que convida a várias formas de apresentação do pensamento, inclusive da forma poética de apresentação do pensamento acadêmico. Então a gente viu nesse romance um narrador que também faz poesia. Então percebe? E aí é isso que a gente vai chamar de alterônimo, como se o narrador desse romance se torna um heterônimo narrador, mas aí é um alterônimo, porque é o narrador do romance que poetiza. Isso, essa profunda simbiose da prosa com a poesia, isso a gente cansou de ouvir o professor Paulo Bizerra dizer que quem conseguiu isso foi Dostoevsky. Então em alguma medida a gente fica muito animado de perceber esse fenômeno vivo e circulando na literatura portuguesa ou de língua portuguesa. E aí só porque vocês falaram um pouquinho que talvez a pandemia nesse romance seja a questão política, mas eu quero dizer que por conta do tema, do projeto que vocês estão desenvolvendo, eu não pude deixar de separar um trecho que problematiza para a gente, Augusto, isso é bem interessante, se o Ricardo Reis não é um doente, porque o Ricardo Reis ele passa o romance todo com sono, ele passa o romance todo com dificuldade de ação. Vejam a epígrafe que eu li para vocês, que tem toda a problemática e o Saramax se coloca no meio desse bojo, porque aí vejam bem, se o Vicente Guedes pode ser autor do livro do Desassossego, se o Bernardo Soares pode ser autor do livro do Desassossego, se o Fernando Pessoa pode ser autor do livro do Desassossego, quando você lança isso como epígrafe, o Saramax também pode ser autor do livro do Desassossego? Todas essas autorias estão embaralhadas, mas aí pensando na condição explícita e mais demorada do Ricardo Reis num projeto que se chama Vírus, Pandemia e Tanatografia, eu queria lançar aqui um trechinho e aí devolvo para vocês para a gente pensar a questão do adoecimento. Olha só o que diz esse narrador, e me excuido a voz do Ricardo Reis, afinal, a vida não é muito mais que estar deitado, convalescendo de uma enfermidade antiga, incurável e recidivante. Com intervalos, aqui chamamos saúde. Algum nome lhes havíamos de dar, vista a diferença que há entre os dois estados. muito bom, Ana, muito obrigado. Essa questão do adoecimento que você trouxe no final da sua fala me fez recobrar o ensaio sobre a cegueira, estou tratando muito porque foi o último livro do Saramago que eu li, então, digamos que está mais fresco na memória e curiosamente tem um médico lá também que fica doente, né, que é, de certo modo, vamos dizer assim, o protagonista, embora eu acho que a mulher do médico como aparece no livro, apareça mais. Agora, essa respondibilidade para a cultura popular lusófona que você tanto destaca e também fazer uma menção à sua dissertação que tem como título O que tem de ser tem de ser e tem muita força, ou seja, ela recobra no próprio título um ditado, um ditado popular com o qual o romance está dialogando e não só esse romance, mas é um ditado que aparece em vários outros romances do Machado de Assis. Eu estou com um machado na cabeça porque, digamos que esse era o meu fantasma shakesperiano que fica sempre sussuando para mim, então sempre vai aparecer. Mas retomando, José Saramago em vários momentos da sua prosa, ele retoma esse diálogo e eu sempre anoto, porque eu acho que Nas Intensas da Morte aparece, No Ano da Morte de Ricardo Reis também, acredito que no ensaio sobre a cegueira não aparece exatamente isso, mas aparece um outro que é Em Terra de Cego que tem o olho é rei, então também é um ditado popular e são índices que você aprofunda na sua dissertação que mostram esse diálogo do romance não apenas com o poeta, não apenas com os versos persoanos, mas também com a cultura popular na qual esse poeta se situa. Então, agradeço imensamente a sua fala. Antes de devolver para o que você fez, vou passar então para o professor Augusto. Professor, por favor. Marcos, muito obrigado. Enquanto eu estou ouvindo vocês, também estou calculando aqui que a gente começou a trabalhar com o Vieira, passou pelo Machado e aí fundiu essas três figuras, Vieira, Machado e Saramago, grandes pensadores do desassossego, e fiquei lembrando também que, de certa forma, eu e a Ana fomos os primeiros a fazer um evento de caráter mesmo acadêmico na Fundação José Saramago em 2012, então a gente também está completando, o ano que vem a gente vai fazer o décimo desassossego, retomando José Saramago, homenageando José Saramago, mas também estamos retomando esse processo, pelo menos entre 2012 e agora, 2022. Então, para fechar, fiquei pensando também a Ana que andou pelas terras de dentro e agora está nas terras próximas ao mar, então acho que a abertura e o desfecho do romance, mais ou menos, que eu sempre sinto errado, como diz a Ana, mas é alguma coisa do aqui o mar acaba e a terra se inicia, começa e depois ele faz um jogo, ao contrário das intermitências da morte, aqui onde o mar acabou, se acabou e a terra se transforma ou espera, enfim, eu lembro que é uma coisa da Lídia grávida, acho que a espera está ali, enfim, então passo a palavra na Ana novamente. Bom, obrigada, queridos, eu, bom, ele já antecipou que ele poetizou, ele fez aí José Augusto Niemar Saramago, então eu quero dizer para vocês que o romance ele começa com aqui e tudo bem, porque acho que o romance dialógico ele convida justamente a essas camadas, então, na verdade, isso aqui foi metonímico do pensamento saramagiano que vocês viram aqui, porque em alguma medida isso que Augusto fez de relançar a sentença de abertura e de finalização do romance é um pouco o que o próprio Saramago faz com a poesia pessoana e a prosa pessoana também, se a gente pensar na prosa do desassossego, então são essas adaptações livres, essas livres criações que fazem todo sentido no processo responsivo autoral desses grandes autores que dialogam no bojo do romance e da história da literatura portuguesa, mas Marcos, e aí eu uso a sua fala para acentuar isso, Saramago é um autor da cultura popular que não prescinde do povo, então vamos lembrar lá do professor Paulo Bizerra, todas as classes sociais estão representadas e buscam a revolução em levantado do chão e a gente pode de certa forma dizer que as classes sociais estão representadas e que uma classe social, o proletariado busca a revolução não da morte de Cardo Reis, então o diálogo é com o conde é com o conde lá do Dante Alighieri, é com as referências que o Shakespeare era super popular, virou alguma coisa da cultura elevada a posteriori, mas as referências canônicas e da alta literatura elas estão no romance, mas as populares também, então a gente tem lá, a gente tem o que tem de ser, tem de ser e tem muita força, mas a gente tem várias outras menções, as roupas no varal das janelas, essas expressões, essas imagens da atualidade viva para ficar com uma expressão bactiniana outra vez, não é? E aí eu quero dizer que o romance então começa com aqui o mar acaba e a terra principia e finaliza com aqui onde o mar se acabou e a terra espera. então a terra espera alguma coisa e aí no meio dessa espera nesse romance anda a cadela algolina a babar-se de sangue, é essa a expressão que a gente tem no romance, mas eu quero dizer que também então o romance é historicamente sinistro, mas tem a leveza da poesia e tem a beleza de uma poesia sofisticada, pensando na recuperação dos heterônimos e na composição do alterônimo, que é esse narrador poeta que a gente define, mas quero dizer que o humor não é só do Saramago não, viu gente, nesse romance. Eu quero finalizar dizendo que o Marx pergunta da cultura popular e esse romance coloca como defunto e aí a gente tem um defunto que fala, isso vem da tradição sério-cômica, dos diálogos socráticos, dos diálogos dos mortos que sempre fizeram a humanidade rir lá desde a antiguidade clássica, mas eu quero dizer, Marx, que esse romance tem por defunto um cara que nos anos 30 escreveu o poema Antônio de Oliveira Salazar, três nomes em sequência regular, Antônio é Antônio, Oliveira é uma árvore, Salazar até apelido, Salazar é só apelido, até aí está bem, o que não faz sentido é o sentido que tudo isto tem. Então, eles estão muito imbricados, esses dois grandes autores da literatura portuguesa do século XX, é um século prodigioso mesmo, pensando que até aqui nós estamos falando de um Saramago do século XX, vocês vão debater aí o Intermitências da Morte, me perdoem, eu acho que é o Caim, a Caverna, que é já de um Saramago do terceiro milênio, que na nossa apreensão de professor Augusto, minha, de Lemuel, já é mais carregado por uma leveza em relação aos temas históricos que são tão latentes nos romances do século XX. Mas, então, a gente tem aí autores absolutamente fundidos num romance que tem de ser, porque tem muita força mesmo, viu? Então, eu desejo para vocês nesse projeto e para a nossa audiência muita, muita força Saramagiana para tempos de pandemia, porque nós não queremos estar doentes daquela doença absurda com pequenos intervalos a que chamamos saúde, não é mesmo? Obrigado demais, Ana. Muito obrigada, foi um prazer e espero que a gente, que vocês possam aí discutir um pouquinho da nossa trajetória e discussão da narrativa fílmica com o nosso amigo Lemuel por esses percursos da cinematografia portuguesa, viu? Vai ser ótimo. Perfeito, obrigado, Ana. Eu só queria também fazer um adendo mencionando, né, a sua conversa com o professor Paulo Bezerra sobre o levantar do chão, sobre o ano da morte de Ricardo Recerra ou não um romance polifônico. Eu achei curioso porque eu não sabia desse episódio e recentemente eu mantive um diálogo parecido com o professor Paulo Bezerra também, mas agora em relação ao Memorial de Áries porque ele também tratando das memórias pós-fortibras curvas e do Dom Casmurro enquanto romances polifônicos acabou também trazendo alguns contos e falou também que o Exaú e Jacó é um romance dialógico com marcas de polifonia e aí eu também vou até ele e pergunto mas professor e o Memorial de Áries? Eu espero que ele chegasse até o Memorial de Áries e depois de falar do Exaú e Jacó ele falou não, mas vamos deixar o Machado de Assis parar deixa eu voltar a falar do Dostoié eu vou ter que perguntar aí o professor por gentileza eu só falo do Memórias Pós-Mas eu falo do Exaú e Jacó do Dom Casmurro até o enfermeiro eu só falo mas e o Memorial de Áries é ou não é polifônico? e a resposta dele não sei não fiz esse exercício ainda eu achei muito curioso essa resposta inclusive porque é um cara que está estudando Machado de Assis e Bakhtin há décadas e aí ele me fala por que eu estou te dando essa resposta? eu vou manter minha sinceridade acadêmica eu poderia te falar agora é polifônico ou então determinar que não, não é polifônico mas para manter a sinceridade acadêmica eu vou te falar isso então a minha resposta para você é eu ainda não fiz esses esforços eu cheguei até o Exaú e Jacó o Memorial de Áries está em aberto para quem quiser estudar então me senti até provocado por estar estudando o Memorial de Áries no mestrado mas obrigado o Marcos me perdoe eu vou só fazer uma provocação para a gente aqui depois eu volto para o Saramago eu já vi o Paulo Bezerra falando sobre como que o primeiro romance do Stoyevskiano Gente Pobre ele é um romance epistolar e aí a gente pode pensar no o romancista que deu origem a a tanatografia desculpa eu misturei Silva Júnior e Mikael Bakhtin o romancista que fez o Bakhtin desenvolver o conceito de romance polifônico que é o Stoyevski ele começa com romance epistolar ou seja um romance que tem a forma mais de carta e aí nós vamos para uma contenda minha sua que o último romance do Machado de Assis o Machado o nosso romancista vamos lá como o Paulo Bezerra que é dialógico o Machado termina com romance diário que tem uma forma desmantelada de romance em diário acho que essa é uma boa pista mas aí para voltar para o Saramago eu quero dizer que o Marcos ficou com esse fantasma assoprando aí do Machado de Assis porque na nossa apreensão desse grupo aqui que está conversando com vocês Machado e Saramago apresentam a cultura de língua portuguesa romances polifônicos só que com formas talvez abissalmente distintas Machado de Assis pelo apagamento pelo silenciamento José Saramago pela já dita verborragia e pelo romance que fala mesmo porque se não dissermos as palavras todas mesmo que absurdamente nunca diremos as necessárias essa é mais uma citação do Andamor de Ricardo Reis obrigada pessoal bom trabalho para vocês um abraço obrigado demais Ana muito produtivo muito enriquecedor acompanhar aqui agora vou passar a fala para o professor Augusto apresentar nosso segundo convidado né professor então por favor tá ótimo é bom a gente está falando de percursos né então esse ano levantou aí os caminhos do desastro cego Lemuel é quem carrega a bandeira do cinema literário né por extensão do desdobramento da tradução coletiva e além de né ser um um aluno que também a gente contemplou o percurso mas e além de ser também um grande artista e um grande amigo é acho que o mais mais interessante é a capacidade que ele tem de olhar cinema sentir cinema assistir cinema então acho que vai ser né também muito proveitoso poder fazer esse desdobramento porque o cinema vai relendo o Saramago vai atualizando o Saramago a gente teve né recentemente o próprio ano da morte de Ricardo Reis com um trabalho tão interessante ali na fronteira da pandemia circulando na pandemia e ao mesmo tempo atravessando essas emergências que o mundo enfrenta essas mudanças que o mundo enfrenta então agora é passa a palavra ao professor Lemuel Gandar certo estou participando né deste momento com vocês né eu quero desde já agradecer imensamente a Marcos Eustáquio Augusto Rodrigues da Silva Júnior também Augusto Niemar a Ana Clara né esse momento sensacional de encontro dessas vozes criando esse momento polifônico mediado aí por essa bolsa que com que Marcos né foi contemplado e que nos dá um certo suspiro diante das produções acadêmicas né uma produção científica das ciências porque todas as ciências são humanas como diz Augusto Rodrigues da Silva Júnior o ano passado em muitos momentos então eu me sinto muito feliz de estar aqui nessa discussão e pensando né o professor Augusto Rodrigues nos trouxe agora a imagem do João Botelho né agora eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão do João Botelho mas assim eu tenho que falar o que a professora Ana Clara disse agora fala dela ela recupera e todos aqueles que pensam em discutir sobre crítica polifônica e entender um pouco deste grupo que está aqui se apresentando a apresentação da professora Ana Clara Medeiros ela é uma síntese é um exercício sintético do que nós fizemos ao longo dessas últimas décadas né apareceram vários aspectos do pensamento polifônico que entendemos aqui e assim incluindo até o grande tempo que realmente é um dos termos mais caros a minha questão de pesquisa cinema literário tradução coletiva grande tempo até tanto o meu mestrado a minha dissertação quanto a minha tese de doutorado tem a palavra grande tempo ali estampada e eu levo essa palavra é muito cara a mim em vários sentidos então assim vamos fazer esse exercício agora de pensar essa pandemia já que falando de pandemia ela atravessa essa discussão e Saramago eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu for passar uma série de imagens que vai mostrar um pouco da nossa trajetória imaginando Marcos faz parte de um grupo que pesquisa Saramago há uma década 2012 quando nós estávamos discutindo ano passado sobre o desassossego daquele ano nós tivemos um nós fizemos uma recuperação de quando foi feito foi o primeiro desassossego e chegamos a 2012 e o ano que vem completa-se centenário da semana de arte moderna e também completa-se um decênio da semana do desassossego acho que isso é muito importante e já vamos iniciar as comemorações se assim podemos dizer então este trabalho que aqui se apresenta ele faz parte de um contexto responsivo dialógico polifônico e pensando o cinema o professor Augusto nos apresenta no instante em que ele me chama ele nos traz o filme do João Botelho que é o ano da morte de Ricardo Reis João Botelho talvez seja o grande cineasta que se dedicou ao cinema e à literatura no universo da língua portuguesa falada em Portugal das produções no audiovisual português ele realmente revisita o livro do desassossego ele revisita agora também Saramago e é um Saramago com esses toques pessoanos que isso é importante de nós pensarmos porque na década de 80 a gente tinha visitado o Sá também o Sá Carneiro e aí você vem com a camada de Fernando Pessoa e agora vem você vem e ele já de certa forma ele coloca ali o Camões e agora ele chega ao Saramago ele chega ao Saramago no ano de 2020 que é o ano mais Saramagiano que vivemos se formos pensar porque o Saramago ele vem com eu gosto de pensar os romances do Saramago como romances de uma hipótese ele lança uma hipótese e nós acreditamos nós entramos nesse universo seja nas intermitências da morte seja ensaio sobre a lucidez ensaio sobre a cegueira jangada de pedra caindo nós temos uma hipótese e dessa hipótese é construído como essa hipótese se desmembra e ela se desenvolve como também no ano da morte de Ricardo Reis então ele tem uma ideia e ela é desenvolvida e o ano passado tem dois livros principalmente dois livros que eu consigo visualizar do Saramago pensando em pandemia que é o ensaio sobre a cegueira a gente poderia também colocar de certa forma o ensaio sobre a lucidez e as intermitências da morte porque toda vez que eu visualizava por exemplo as curvas as ondas a primeira onda a segunda onda é uma intermitência da morte porque se a onda aumentava a morte se pronunciava mais se a onda baixava a morte se pronunciava mesmo nós tínhamos uma intermitência entre ondas então você tem ali as intermitências da morte quando você pensa em uma pandemia de monumentos globais o globo se coloca numa situação de pandemia você tem ali o ensaio sobre a cegueira então além de Saramago ser percursor de essa de Queiroz o Saramago é o percursor do nosso tempo e das angústias que surgiram ali com que se apresentam tanto no romance e eu gosto de também trazer muito o filme do Fernando Meirelles o filme do Fernando Meirelles sobre o ensaio sobre a cegueira do ensaio sobre a cegueira que é um filme que ele ele surgiu em 2008 ele ficou ali calacrado ele não conseguiu avançar ele foi o segundo filme do Meirelles depois do sucesso do Cidade de Deus então o Meirelles já era um diretor conhecido onde ele tinha feito o Jardineiro Fiel também o Meirelles é um tipo o Fernando Meirelles é um diretor que ele não se arrisca em roteiros originais ele por mais o início da carreira com domésticas ele arriscou alguma coisa mas ali Cidade de Deus o Jardineiro Fiel ensaio sobre a cegueira Dois Papas que foi o último você tem 360 talvez ele tenha mas tem uma adaptação também então ele não é um diretor que se preocupa com originalidades em roteiros mas ele gosta de adaptações ou melhor é aqui que a gente entra com essa camada Policone que faz parte deste grupo com traduções coletivas porque o Fernando Meirelles é um homem que entende o coletivo e nesse processo de tradução coletiva nós podemos o que eu trouxe agora tecendo essas obras do Fernando Meirelles é o cinema literário ou seja ele é um diretor que ele está inserido plenamente no cinema literário e o que é o cinema literário em si é quando o cinema e a literatura ela comunga intercambia ideias ela propõe intercâmbios ela propõe diálogo aqui o cinema não está separado a literatura não está separada mas é um encontro um encontro entre essas artes e o que se pode fazer e o que se faz a partir desse encontro e o Fernando Meirelles por ser esse diretor que se preocupa com a literatura ele é um dos insurgentes um dos grandes diretores mesmo que consegue visualizar esse diálogo e isso está muito bem comparado ali no ensaio sobre a cegueira nesse livro não peguei o filme tem tanto DVD tem DVD tem DVD no tantão que está escondido entre eles está o ensaio sobre a cegueira e em 2008 com o ano em que eu iniciei meu curso de letras na Universidade Federal de Goiás onde Augusto também esteve vem o ensaio sobre a cegueira eu lembro que se juntou aquele tanto de estudantes da letras para ir assistir o ensaio sobre a cegueira então foi um momento em que eu compartilhei com colegas que estavam iniciando na letras e eu já conhecia o livro e também a relação do Meirelles com o Saramago foi uma relação muito tensa o Meirelles é um dos poucos diretores que apresentou o filme para o diretor e pediu uma opinião para o diretor ele fez um diário a Ana tinha falado do diário desse gênero de certa forma tem o diário de blindness que é o diário de rodagem do filme então tem uma preocupação e além de tudo o Meirelles no filme ensaio sobre a cegueira que eu estou falando neste momento depois eu vou fazer o nosso percurso ele faz um diálogo junto com César Charlone que é o diretor de fotografia com a pintura então você tem um filme que abre que dialoga diretamente com a literatura no cinema literário e que traduz coletivamente o livro mas também pinturas e você tem Peter Bragg você tem o Freud que o Lucian Freud mais contemporâneo então você tem várias concepções entre pintura cinema e você tem literatura e você tem Saramago e você tem um filme que hoje em dia tem um significado bem maior eu percebo que o ensaio sobre a cegueira bem como o filme Contágio do Sodenberg eles terão uma força maior depois do que nós passamos porque agora nós temos como interpretar esses filmes e também esses livros mas vocês querem fazer alguma pergunta por agora ou eu continuo falando porque quando eu começo a falar dessas obras especificamente eu fluo você pensou o Lemur você pensou em projetar as artes dos desastos secos eu lembrei que a gente fez um desastos secos uma mostra sobre José Saramago não sei se você vai querer projetar agora eu vou terminar eu vou terminar de falar um pouco aqui sobre essa ideia do Meirelles e eu já vou projetar assim porque ele tem praticamente nossa história Ana resgata uma parte eu vou resgatar outra parte e assim eu acho que isso é muito importante porque estamos aqui por isso que é bom nós ficarmos aqui até o fim de certa forma então para dentro do que eu vou falar logo logo eu também vou apresentar um diálogo entre o Saramago entre o Eduardo Ruper e entre o Gandara também que de certa forma mistura os dois em uma obra especificamente mas assim concluindo esse primeiro momento falando especificamente sobre o ensaio sobre a cegueira eu acho que nós teremos essa essa possibilidade de leitura do filme só que entre leitura da obra e também nós podemos pensar as intermitências da morte agora eu irei projetar a minha eu separei o material visual eu gosto sempre de colocar visualidades né vou pegar que vai aparecer minha tela inteira depois eu abro as aí vocês confirmam para mim já está aparecendo primeiro sim aparece conseguimos ver então assim depois essa fala sobre o Saramago Meireles né pensando esse entrecruzamento eu só queria terminar de falar sobre o ensaio sobre a cegueira porque no filme ensaio sobre a cegueira a construção do espaço né sobre o desenho de produção ele foi realizado em quatro cidades que foi São Paulo Toronto Osasco Osasco e Monte Videl e quando você pensa que a construção imagética de um espaço para o cinema foi construída a partir da ou seja um único espaço é construído a partir de quatro cidades tão distantes nós chegamos a uma ideia de hoje em dia dos espaços cibernéticos os espaços que nós temos né hoje neste momento Ana Clara está em uma região do país em Alagoas Marcos Marcos eu e Augusto estamos em regiões distintas aqui do Distrito Federal mas nós estamos formando um espaço único que é esse espaço virtual que chega através dessa mídia para você que está nos assistindo então eu acho essa ideia muito interessante da construção do filme e também da construção desse espaço que vem nessa ciberfluner que estamos vivendo e agora resgatando este daqui foi este evento este cartaz que foi o o semi-oficial o semi-oficial o dia do desastre cego José Saramago foi dia 11 12 de novembro de 2013 na Universidade de Brasília foi aqui que muitas coisas começaram nós fizemos esse jogo Augusto eu e Ana Clara o Augusto chega com a proposta Ana Clara chega com o croquis e eu e o meu irmão Rafael Gandara conseguimos conceber este cartaz que junta o Amado Negreiros Fernando Pessoa e Saramago esse cartaz na sua singeleza não tão singelo assim né ele consegue trazer muitas coisas do que estamos fazendo essa união de traços esse aqui é um outro evento eu trago ele porque ele é muito sintomático ele foi realizado se não tiver enganado em 2017 2017 2016 2016 um dos traços que eu sempre faço nos cartazes esse cartaz eu e Augusto criamos em Salvador nós estávamos em Salvador e aí nós iríamos fazer o quarto dia do desassossego que foi em 2016 e esse evento sobretudo dia 29 de 11 de 2016 ele aconteceu com o comitante à mostra do Shakespeare do cinema literário né onde o Shakespeare era o tópico principal e nós exibimos teve uma grande manifestação manifestação muito forte ali os desdobramentos de 2016 em uma manifestação muito intensa no Museu Nacional nós presenciamos talvez pelo menos na minha vida foi um momento muito transformador no dia da exibição do Romeu e Julieta do Bais Durman que fazia parte do contexto desse evento então em 2016 desassossegado e no meio do olho do furacão nós fazemos o desassossego e esse desassossego com esse ato cai nesse cartaz então assim esse também é um dos eventos que fizemos a partir do Saramago a partir desse encontro entre o Saramago Fernando Pessoa e agora trazendo Shakespeare a Ana falou aí da citação do Shakespeare no ano da morte de Ricardo Reis e a citação nós aqui neste dia a Ana e Ana eu Augusto acho que o Marcos também estava vivemos momentos intensos agora a partir daqui o Saramago ele teve esse grande momento em 2014 com a segunda mostra internacional de cinema literário José Saramago este cartaz que rememora uma película hoje em dia nós temos o cinema digital o cinema digital não se apropria da película a não ser alguns diretores de cinema como é o caso do Quentin Tarantino que ainda filma em película em alguns momentos o Martin Scorsese faz esse retorno mas essa aqui é uma película filmica e nós temos esse óculos o Saramago em várias versões então é uma arte polifônica porque pega traços que estavam ali na internet e une em um cartaz bem coeso também é é uma autoria coletiva porque o diálogo eu começava com a parte de design o Augusto com a ideia e aí entrava a Ana Marcos estava surgindo naquele momento então é uma tessitura sempre coletiva e eu acho sensacional essa programação que nós fizemos essa programação quem realizou foi eu e a Ana Clara e nós temos aqui nós fizemos uma curadoria nessa curadoria chegamos a quatro filmes que foi José Pilar Embargo A Jangada de Pedra e Ensaio sobre a Cegueira e para compor este flyer este folder nós fizemos também acrescentamos aqui o filme isso aqui é uma característica do cinema literário o cinema literário essa perspectiva teórica mas também uma perspectiva de prática nesse universo nós sempre citamos a obra e também fazemos as suas referências e o seu diálogo por exemplo José Pilar é a parte de escritos do Zé Saramago Embargo é baseado no conto homônimo do Zé Saramago nós localizamos aqui até a editora o ano de lançamento A Jangada de Pedra baseado no romance homônimo publicado originalmente em 86 Ensaio sobre a Cegueira o filme ele é baseado no romance homônimo lançado originalmente em 95 então uma característica do cinema literário é essa de que ela apresenta a obra no cinema isso aqui é um filme mas esse filme ele tem um diálogo com determinado livro determinada obra isso aqui você faz um desdobramento e neste nesta mostra internacional que organizamos em 2014 novembro de 2014 nós temos José Pilar um documentário belíssimo eu fiz uma apresentação sobre ele naquele primeiro evento que eu mostrei o dia do desassossego nós temos o embargo do Antônio Ferreira também o embargo ele está dentro de um carro e não sai então é interessante essas teses essas hipóteses do Saramago você tem jangada de pedra esse cartaz extremamente singelo e fundamental nesse mapa com a tesoura cortando separando Portugal da Península Ibérica nas Vias de Pato para o continente europeu e boiando nesse infinito oceano nós temos o ensaio sobre a cegueira o ensaio sobre a cegueira é curiosamente nessas produções a jangada de pedra se eu estiver enganado ela vem em 2002 se eu estiver enganado a jangada de pedra é realmente de 2002 e nesse sentido nós tivemos ali o filme em 2008 isso mesmo em 2008 o ensaio sobre a cegueira é lançado em 2010 Embargo é lançado e depois em 2013 o outro filme que eu vou falar agora é lançado que é o Enemy o Homem Duplicado só que nesse ato de 2002 que é jangada de pedra não se eu estiver enganado é isso mesmo jangada de pedra é isso mesmo jangada de pedra de 2002 até 2008 você tem um ato de seis anos então durante seis anos fora que o cinema antes não tinha se preocupado com esse autor o escritor José Salamago tinha lançado inúmeros livros na década de 80 depois se tornou o Prêmio Nobel mas o cinema não tinha se preocupado em si com o José Salamago até que em 2002 surge ali o Embargo desculpe surge o jangada de pedra e seis anos depois vem a Lume o ensaio sobre a cegueira e logo depois do ensaio cegueira você tem três filmes de grande força de grande impacto que é o Embargo e você tem depois o Homem Duplicado depois tem um recrudescimento até que vem o tanto seriado 1936 o ano da morte Ricardo Reis vai ser lançado este ano foi lançado este ano quanto o filme do João Botelho que foi lançado ano passado no Festival de São Paulo ele passou no Festival de São Paulo não foi lançado lá especificamente você tem aqui o jangada de pedra nessa mostra e o ensaio sobre a cegueira e o ensaio sobre a cegueira ele tem todo aquele aspecto hollywoodiano a língua o inglês a protagonista é uma atriz a Juliane Moore é uma atriz dos Estados Unidos estadunidenses você tem aqui um elenco o Mark Ruffalo você tem o Danny Glover você tem o Gael Garcia Alice Braga alguns outros brasileiros Alice Braga é a brasileira e na ordem aqui presente do cartaz ela é até a quinta antes vem uma atriz asiática então você tem todo o aspecto comercial hollywoodiano mas que se preocupou também com o Saramago e que deu a liberdade para o Fernando Meirelles levar esse filme o Fernando Meirelles tem sempre essa pegada de que o diga no Jardinheiro Fial e aí uma das coisas que me sai sobre a cegueira não supondo mas realmente contextualizando que estamos em situação de pandemia o ensaio sobre a cegueira nos faz um diálogo sobre pandemia é esse filme precursor do que estamos vivendo e um dos diálogos que eu acho pictóricos que nós conseguimos encontrar de certa forma no ensaio sobre a cegueira e também junto com a pandemia pensando no diálogo entre arte e pintura no grande tempo a Ana tinha falado da questão do grande tempo o grande tempo é que nesse tempo da arte o diálogo as coisas não estão separadas o diálogo ele acontece o tempo todo ele sempre está possível no grande tempo ele sempre se abre ao outro ele sempre se abre a respostas ele nunca se fecha e eu acredito agora já vem as contextualizações as leituras possíveis a partir do Lemuel a partir também deste grupo crítica polifônica com Marcos Eustáquio com Augusto Rodrigues da Silva Júnior o Augusto Nemari também com a Ana Clara o Hooper o ano passado eu percebi que o Edward Hooper foi um dos autores um dos pintores que ele já tinha conseguido refletir um pouco sobre a solidão e sobre o isolamento que nós vivemos nas suas obras sempre o indivíduo ele está só ou tem pouquíssimos indivíduos e ele realmente está concentrado em um espaço e esse espaço ele chama para uma revisão interior ele chama para um confinamento o Saramago tinha colocado essa ideia do confinamento é lógico que ele é um confinamento muito intenso no ensaio sobre a cegueira e em algum momento você consegue ter um diálogo entre imagens no ensaio sobre a cegueira e aqui tem o Sol da Manhã do Hooper que consegue trazer essa apreensão do tempo e do espaço em confinamento e tem um filme que eu dirigi em 2019 que é ensaio sobre a presença é um filme para as sensações o Augusto Niemeyer e a Gisele Paula são os protagonistas deste filme é um curta-metragem curiosamente é um filme que ele se passa todo dentro de um espaço ele começa com a câmera do lado de fora e logo depois nós entramos dentro do espaço onde essas pessoas habitam com as suas fantasmagorias desde a constituição das fantasmagorias que é essa presença que é a constituição da memória a constituição do outro até o momento em que o processo de constituição se faz presente em duas fantasmagorias especificamente ao final do filme e o título é uma homenagem explícita ao ensaio sobre a cegueira e também ao ensaio sobre a lucidez e só que traz essa ideia da presença que é a tese a hipótese deste filme então este roteiro foi escrito por Augusto Niemeyer e por mim dentro das pesquisas dos resultados das pesquisas do nosso grupo então ele tem toda essa pegada saramagiana e unindo Saramago e Hooper novamente porque a cena inicial do filme que está aqui a minha esquerda a minha direita está o Night Windows você tem a cena de abertura do filme ensaio sobre a presença e você também tem a cena de uma pintora pintora Night Windows do Edward Hooper e sim no processo de criação do filme foi um objetivo esse diálogo esse intercâmbio aqui imagético porque afinal é um cinema literário você tem aqui no ensaio sobre a presença você tem essa camada saramagiana você tem essa camada do Edward Hooper e você também tem um filme em 2019 que ele também é um precursor de todos os desdobramentos de confinamento de 2019 e 2020 eu acredito que seja isso do que eu queria apresentar desse coletivo porque eu consigo encontrar esses diálogos vou parar de apresentar a minha tela esses diálogos entre pintura entre saramago entre o nosso tempo entre pandemia entre uma série de coisas é um exercício crítico que apresentei aqui tem esse também o exercício teórico com a tradução coletiva com o cinema literário e também tem todo esse percurso que o nosso grupo tanto fez é isso vamos abrir o diálogo muito obrigado Lemur pela fala e principalmente pelo material tão completo e organizado que você nos apresentou muito bom eu passo a falar para fazer os encaminhamentos naqueles que a gente já esteja nos encaminhando para a conclusão dessa dessa transmissão então por favor professor bom muita força muita força nessa fala enquanto ele apresentava também ainda fiquei pensando em outros capítulos como a gente vai estar abrindo esse percurso então se o mundo voltar a funcionar a gente pode fazer uma nova mostra saramagiana porque ainda fiquei pensando nas camadas biográficas ficcionais ali quando ele aparece em Janela da Alma em José e Pilar fui pensando no mira e vê se pode ver olha se pode também vai inventar se pode olhar repara e Demoel trouxe mesmo uma coisa que é muito importante para nós que em todas as instâncias a gente está sempre trabalhando com engajamento então a gente além de carnavalizar e fazer aterrissagem entre as várias camadas e formas de responder ao mundo a gente também respeita todas essas formas e sempre tentando transformar isso numa prática então a sala de aula ela é um espaço de pesquisa o espaço de pesquisa é um lugar de criatividade na criatividade a gente vai para a escrita então são processos muito respondíveis então realmente a gente teve um momento muito especial com esses dois percursos que se respondem fiquei imaginando aqui a gente poderia também fazer uma roda por exemplo só com o ano da morte de Ricardo Reis o Lemuel falando do filme a Ana falando do livro e claro vice-versa então a gente ainda tem muita história para contar nós que somos esses leitores então quero agradecer muito mais uma vez para benizar o Marcos Eustache por essa iniciativa por essa construção desse projeto que a gente pôde também construir junto no processo de orientação e realmente quando a gente foi pensando os convidados a gente levantou vários nomes mas o nome de vocês apareceu primeiro e depois ficou porque realmente como tem um percurso a gente achou muito importante também abrir esse nosso período saramagueando já que a gente está entrando no mês caminhando para os próximos meses pessoanos e saramagueanos então quero agradecer muito então passo a palavra professora Ana depois professor Lemuel para vocês fazerem as considerações finais e fecharem é isso bom muito obrigado fica então esse convite para nós quatro e para o nosso público para que a gente possa ter outra oportunidade para conversar sobre o ano da morte Ricardo Reis romance e filme todo mundo já viu da extrema qualidade do debate do Lemuel sobre filme a gente pôde acompanhar uma crítica de cinema nesse intervalo curtinho de tempo gostei muito da sua crítica sobre o Fernando Meirelles uma pitada crítica e já dá muito o que pensar então fica esse convite para nós e para o público para a gente pensar esse romance que foi nuclear na minha vida e na minha fala de hoje também na versão fílmica e aí eu quero dizer que eu penso que com essa com esse debate esse quarteto aqui nós iniciamos os trabalhos do grupo crítica literária polifônica para o centenário de José Saramago a ser celebrado em 1922 mas eu acho que o líder do nosso grupo de pesquisa o professor Augusto Rodrigues eu acho que ele me permite dizer que com esse encontro a gente dá abertura aos trabalhos desse grupo que celebram e vivem os 100 anos de José Saramago então que seja o começo de trabalhos que realmente possam celebrar e comemorar a palavra Saramagiana e aí para fechar como Saramago a palavra dele contesta os modos de existir de uma forma prosaica mas também bastante poética eu vou pedir para o professor Augusto fazer uma dobradinha de leitura aí comigo porque nós estivemos preocupados em falar da polifonia no romance e nas traduções coletivas para o cinema a partir de José Saramago a gente acompanhou isso no romance na minha fala no cinema na fala de Lemuel então eu vou pedir para a gente mostrar que esse romance é polifônico mesmo uma dobradinha aí que eu proponho com o Augusto Niemar então vamos lá um trechinho do romance para vocês e assim eu me despeço Marcos querido parabéns pela iniciativa de realizar esse trabalho louvável com a oportunidade desse edital e que venham outros e que a gente possa fazer jus ao sentido da universidade pública e fazer o pensamento livre ser livre e para todos todas e todes sempre tá bom então vamos lá acima dos deuses está o destino o destino é a ordem suprema aqui os próprios deuses aspiram não é e os homens que papel vem a ser dos homens perturbar a ordem corrigir o destino para melhor para melhor tanto faz o que é preciso é impedir que o destino seja destino muito obrigado e Moel sim enquanto eu estava escutando vocês dois eu lembrei da Lídia interpretada por Ana Claros não podemos esquecer das partes dramáticas é outra coisa que nós não falamos e teve várias interpretações de vocês dois de Marcos quando interpretou ali na parte mais camoniana o professor Bergman também Ana Clara lembra muito bem disso o professor Augusto quero agradecer por estar neste momento parabéns mesmo Marcos Eustáquio por participar dessa seleção se apresentar e de ser contemplado também neste edital isso é muito importante para manter em movimento essa prática científica na Universidade de Brasília mas também no Brasil acho que isso é muito importante foram várias propostas várias proposições aquilo que Augusto fala agora é muito importante nós abrimos que Ana também falou nós abrimos para outros diálogos outras vozes ou seja hoje nós construímos nós revisamos o passado e construímos pavilhamos um caminho para o futuro estou muito grato acho que é isso muito Saramago para nós vou só ler um trecho do trecho da parte final que eu tinha separado aqui do ensaio sobre a cegueira onde ele fala assim no finalzinho por que foi que cegamos não sei talvez um dia se chegue a conhecer a razão queres que te diga o que penso diz penso que não cegamos penso que estamos cegos cegos que vem cegos que vendo não vem e que possamos ver mais principalmente depois do que passamos tomara que o coletivo consiga tirar essas vendas porque não adianta ter olhos é importante ver é isso que Saramago nos chama atenção aqui no final do ensaio sobre a cegueira muito obrigado tchau para vocês que nos assistiram até agora também agradeço demais Linuel então só para fechar fazendo os agradecimentos finais primeiramente ao meu orientador professor Augusto Rodrigues que foi quem me avisou do mencionado edital também a professora Ana Clara Magalhães de Bedeiros professora da Universidade Federal de Alagoas que estuda José Saramago ela falou que desde o TCC mas eu acredito que ela tenha feito algum projeto antes do TCC então na verdade são mais de 10 anos de Saramago e o professor Lemuel que estuda o Saramago também uma vez que está articulado ao pensamento do grupo mas a partir da ótica acrescenta a ótica cinematográfica então para fechar essa fala também eu queria destacar a articulação que o nosso grupo demonstra ter acredito quem esteja acompanhando essa transmissão perceba isso porque por mais que a gente estude a poesia tanatografia cinema cinema literário e outra etnoflânerie a gente tem uma organicidade pensamental se vocês perceberem a gente começa a live falando da crítica polifônica e termina falando da tradução coletiva então de certo modo tem uma estrutura bactiniana que nos conduz então queria só destacar essa unidade pensamental do grupo que tanto enriqueceu essa transmissão de hoje e que também vai influenciar a escrita do artigo que nós iremos encaminhar ao decanato e novamente agradecendo todos agradecer é claro ao decanato de pós-graduação pelo suporte e por quem estiver nos acompanhando pelo youtube então boa noite a todos e a todas até mais obrigado Marcos obrigado Ana e Lemuel